A cabeça dele é redonda Ele tem chifres Também tem cores diferentes na testa Ele gosta de comer capim Eeeh, boi bumbar Boi trilheiro, bacticeiro, vem brincar Eeeh, boi bumbar Vem pra dentro dessa roda, vem brincar Vem pra dentro dessa roda, vem brincar Mas se acontecer do boicão balear A gente chama o pai Francisco pra ajudar E o povo canta pro boicinho levantar Eeeh, boi bonito Eeeh, boi bumbar Eeeh, boi bonito Eeeh, boi bumbar Eeeh, boi e boi Eeeh, boi o Paraná Eeeh, boi e boi Eeeh, boi o Paraná E lá vem vindo os vaqueiros Cada qual com seu empalo O boi vai abrir a roda para a entrada dos cavalos Cavalinho de pau, lá vem 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 Tem uma crina longa, lisa e cabeluda Se alguém cutuca e pina pula, cai de pé Trocando trote, preparando pro galope Ninguém segura meu cavalo pangaré Calma, calma, calma cavalinho Não precisa se assustar Quem vem vindo lá de longe não consegue te pegar Que bicho é aquele que vem a colar? É o bicho da manduá Que bicho é aquele que vem a colar? É o bicho da manduá Que bicho é aquele que vem a colar? É o bicho da manduá Que bicho é aquele que vem a colar? É o bicho da manduá Tem fozinho bem grande Tá manduá E a língua comprida Tá manduá Tem a garra fiada Tá manduá Ele quer te abraçar Tá manduá, tá manduá Tá manduá, tá manduá A agulhinha de ouro é outro sol A agulhinha agora sai Sacode a saia, meu bem Adivinha que bicho vai Entrar na roda também A Bernunça é um bicho que pega a gente Quem tem medo que saia da frente A Bernunça é um bicho que pega a gente A Bernunça vem A Bernunça vai A Bernunça entra A bernunça sai, a bernunça vem, a bernunça vai A bernunça entra, a bernunça sai Olha a onça no pau, cachorro mel Eita, que onça danada! Ligeira, valente! E brava. Ainda bem que eu não tenho medo de nada. Até porque tem o boi do meu lado. E trago ele comigo. Não tenho medo do perigo. Não só de ficar parado. Ué, o boizinho tá deitado. O que foi que aconteceu? Estatelou? Esborrachou? Ou será que ele morreu? O dono da casa. Coronel, coronel. Mandou chamar. Delegado, delegado. Mandou prender. Pai Francisco, pai Francisco. E sua esposa. Catirina, Catirina. Não foi por mal. Foi desejo, foi desejo. De comer língua. Do novo filho brasileiro. O meu nome é pai Francisco. E o boi vai se levantar. Aí preso eu me arrisco. Ou se a cantoria falhar. O boizinho só levanta quando o povo canta forte. A cantoria de todos é que nos trará sorte. Foi levantar, meu boi. É boi. Oi levanta, 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 meu boi. É boi bonito. É boi fumbá. É boi bonito. É boi fumbá. É boi, é boi. É boi do Paraná. É boi, é boi. É boi do Paraná. É boi bonito. Evoi Vumbá, Evoi Vumbi, Evoi Vumbá, Evoi Voi, Evoi Paraná, Evoi Voi, Evoi Paraná Evoi Paraná